Música Amigos, nós vamos dividir o teste do T-Cross emprestado pela competentíssima equipe de imprensa da Volkswagen do Brasil agradeço aos meus amigos lá de muito tempo que são o Juarez, Santos, o competentíssimo Fernando Campoy que é o gerente de produto da Volkswagen do Brasil gerente de imprensa na área de produto profissionais altamente qualificados o Márcio também da frota então sempre eu agradeço porque eles realmente são sempre atenciosos esse ano demorou um pouquinho para eu fazer o T-Cross mas eu fiquei calminho, tudo bem, recebi na boa e estou aqui testando você sabe que eu não sou de blá 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 nem de muito lero lero, né amigos? o nosso negócio é de dar um carro na sua generalidade quer dizer, não esmiuçar os pequenos detalhes que muitas vezes são até supérfluos aquilo que o carro tem que ser a integralidade de um automóvel ou a integridade de um veículo motorizado ela está hoje, claro, não é somente mecânica é eletrônica também, eletrônica cada vez mais mas não é, por exemplo, o sistema de infra-detenimento absolutamente que define a qualidade do automóvel eu já vi caros chineses aí péssimos é serviço chineses de baixa qualidade com tela de 8 polegadas sistema completo de infra-detenimento e nem tanto que era ruim, que a engenharia era ruim então me interessa muito a prática do automóvel no sentido de sentir o que esse automóvel me transmite eu transmito para o corpo, transmito para a mente e para o corpo vamos ao T-Cross, então, imediatamente essa visão topo de linha do T-Cross ela tem um motor 1.4 de 150kps 1.4 de 150kps, motor turbinado aí tinha excelente qualidade aliás, é impressionante que a Volkswagen ganhou o mercado com essa história de início de 2018 aí, colocar os motores turbo primeiro na sua linha dos novos carros que chegaram ao mercado brasileiro que eram o hatchback, o Polo, excelente Polo e também o ótimo Virtus um sedã de qualidade e esse Polo que é um produto mundial ao contrário do Virtus que é um sedã derivado do Polo mas para o mercado brasileiro e latino-americano agora, o motor TSI 1.0 já é um ótimo motor com 128kps e esse 1.4 com 150kps realmente é um motor destacado ele dá uma alma a este T-Cross o T-Cross, você entra no T-Cross ele passa uma impressão de ser um veículo maior do que é ele é muito largo ele tem uma distância entre eixos que é maior do que a própria comprimento do carro é uma distância entre eixos que permite aqui um espaço interno muito bom houve um certo sacrifício da área de porta-malas ninguém, eles não podem fazer mágica na indústria mobilística, né? na área de design, na área de engenharia mas o carro o T-Cross não tem mais do que 4 metros e 20 de comprimento ele não é um veículo comprido, grande ele é um veículo médio mais um pouco, ele quase seria um veículo até pequeno não como um crossoverzinho do tamanho do antigo mas ele é um... ele se adapta perfeitamente ao trânsito urbano justamente por ser um corpo que não é um estorvo no trânsito, né? e a agilidade desse veículo agilidade, quando a gente entra ele dá essa impressão de grandiosidade a segunda coisa que você vê que ele é direcionado ao conforto de marcha na cidade principalmente esse é o primeiro a partir do teste a segunda parte nós faremos em rodovia vocês terão uma filmagem comigo em rodovia para nós examinarmos as questões de acionar a estabilidade direcional como o carro se comporta, né? aqui na cidade acelera, para, anda, freia bom conjunto de freios a Volkswagen não vacilou nesse aspecto são 4 freios a disco 4 freios a disco não tem essa história para a Volkswagen botar tambor na traseira não é uma coisa comum para uma montadora preocupada com índices de segurança e esse veículo, tanto na Europa como aqui no Latin Cap recebeu 5 estrelas nos testes de impacto aliás, a Volkswagen está de parabéns porque todos os veículos de última geração da Volkswagen isso é muito bom para o consumidor desde o Up todos eles, sem exceção o Polo, Virtus o Polo que foi lançado já foi lançado com 5 estrelas e eu acho que ter 5 estrelas num crash quando o carro lançado a 64 km por hora contra um muro de concreto ele é, significa pode significar a diferença entre você morrer e você sobreviver a estrutura do veículo é muito importante então prestem atenção quando comprar um carro não comprem carros inseguros peçam por exemplo, se você for ver um Tigo 2 ou a mãe do Tigo pai do Tigo outro carro desconhecido no mercado qualquer um não é todos os crossovers procurem se informar quantos também nos jetbacks também nos sedãs quantas estrelas eles obtiveram nos testes de impacto se não tem as estrelas desconfiem ou a montadora está sonegando informações sobre segurança ou não oferecer os carros para o Latin NCAP testar ou já vem vários carros já vem com estrelas do mercado norte-americano europeu onde foram testados nos Estados Unidos pela administração de segurança de rodovias nacionais e na Europa pelo Euro NCAP que foi o caso também desse T-Cross que já passou pelos testes porque ele é vendido na Europa esse T-Cross e são carros que ganharam cinco estrelas então eu faço questão salientar que o T-Cross é muito seguro quanto a engenharia eu acho ela bastante confiável é um carro muito mais para uso familiar não tem esportividade nesse carro embora exista a progressividade do volante que é muito leve nos urbanos a Volkswagen optou por uma não digo aquela leveza de carro chinês incomodativa que o chinês parece que gosta de dirigir o tapete voador que ele está com uma o volante geral dos carros chineses dos SUVs chineses parece que você está dirigindo uma geleia e tem que ter uma consistência no volante que a gente chama de pegada o volante tem que tem que realmente você apontar para a esquerda o carro entra para a esquerda vai para a direita e aponta não tem que ter folga entre o movimento que você faz e onde vai a carroceria isso também é uma questão de estrutura e de engenharia da suspensão dianteira esse aqui usa um McPherson é uma tradicional McPherson na dianteira que é aprovada mundialmente e na traseira não é uma suspensão multilínica é um eixo de torção mas o novo design dos eixos de torção da Volkswagen são bastante eficientes eles estão no Jetta também agora a maior eficiência ainda vem daquilo que a Volkswagen tem que outros concorrentes não tem a questão da plataforma MQB uma plataforma modular mundial ela encolhe ela estica ela larga ela é impressionante a maleabilidade dessa plataforma e quem vê a plataforma ao vivo eu já sentei nos bancos só na plataforma ela é muito rígida ela é muito a gente vê a estrutura dela onde está todo o monobloco onde o carro é montado então aquela essa espinha dorsal né a coluna vertebral sendo já rígida rígida mas com a flexibilidade necessária também para que o carro não se torne desagradável em termos de buracos em termos de transformar a sua estadia na cidade ou no inferno é uma coisa realmente que depõe a favor de uma marca e a favor do veículo toda essa nova geração da Volkswagen tem a MQB essa plataforma MQB como eu disse de distribuição mundial agora o carro o carro não é perfeito tem algumas coisinhas que eu notei que poderiam até o próprio o próprio peso do volante eu acho que poderia ser um pouco mais consistente para uso urbano um pouquinho mais de precisão no uso na cidade quem gosta de conforto vai sentir absolutamente a vontade neste cross e que talvez seja o maior meres deste cross ele é familiar ele acomoda a família com conforto mas também as suspensões sentem um pouco as irregularidades do terreno embora essa ótima plataforma porque elas tem um curso mais longo devido a engenharia da Volkswagen ter optado evidentemente pelo conforto de marcha mas é difícil que o carro não sinta essa buraqueira tenebrosa que nós temos nas ruas das cidades brasileiras São Paulo é outro inferno está tudo estragado pelos caminhões a gente sai um pouco para a periferia de São Paulo são valos assim no asfalto você pode perder o controle que pode trabalhar também tampas de bueiro tampas asfalto irregular buracos que te levam a suspensão para o inferno uma cidade de Porto Alegre hoje é uma das piores cidades do Brasil em conservação em manutenção em gerenciamento não tem nem cabimento nessa cidade aqui mas dentro disso o T-Cross mostrou-se muito confortável muito easy way muito fácil de ser guiado o que vai também agradar a um público jovem um público relativamente jovem é que o perfil de público desse veículo é mais ou menos 40 anos para cima casados um ou dois filhos em geral filhos de adolescentes porque o casal muito jovem o casal que tem um filho por exemplo um casal ele vai querer um carrinho mais talvez mais na mão vai querer um quid vai querer um uno vai querer lá um polo mesmo agora esse aqui a gente é um pouco mais sênior até na sua configuração o design é da turma lá do José Carlos Pavoni competentíssima da Volkswagen José Carlos que é meu amigo meu amigo particular eu não digo porque não encontro ele fora da profissão mas é um cara gentilíssimo brinco sempre muito com ele é um tremendo talento do design e esse é o design do Brasil da América Latina da Volkswagen é desse deles muito aqui do Brasil no projeto de design do T-Cross teve a participação evidente também do design da Alemanha que dá a palavra final mas é um design clássico um design bonito interessante então eu acho que é outro ponto também de atração já no showroom esse classicismo que é um classicismo com mais ele é mais bonito ele é mais interessante por exemplo o Creta também desse classicismo mas o Creta também sem graça aquele design do Creta esse aqui é uma tem uma formalidade elegante eu diria mais elegância e também não dá para comparar o comportamento de um e de outro o Creta é mais está na minha opinião abaixo na dirigibilidade sem dúvida nenhuma desse T-Cross bom amigo sim resumo não vou ficar detalhando horas aqui os detalhes vocês querem detalhes detalhamento todo sempre de entretenimento tela digital as versões preços aí para que que existe os vendedores no showroom se vocês são interessados esses caras são altamente competentes cheguem ali na Guaibacar por exemplo cheguem na Uniso duas grandes revendas de fotógrafo as melhores aliás são as únicas que eu acho que tem realmente uma qualidade e vão lá e procurem as informações procurem as informações que essa equipe essa equipe de venda são altamente treinadas e elas oferecem todo detalhamento a mim coube cabe julgar se o projeto é confiável ou não se o veículo tem uma dirigibilidade agradável e segura ou não e este aqui me agradou muito porque ele alia uma suavidade no manejo a uma precisão também no manejo não é impreciso não algumas coisinhas como eu disse talvez o meu gosto que é um gosto mais esportivo e talvez que ao mesmo tempo que eu estava testando esse aqui eu estou testando imagino um Renault RS aquele esportivo da Renault que é infernal que foi tunada pela Renault da França com 150kps aquele carro é todo duro ele é todo durão ele é um carro quase de competição nas ruas mas é bem divertido na condição aí eu estou ali naquele e saio para esse aqui que é bem família então é claro que eu senti diferença vai ter que um outro outro direcionamento direcionamento suave gentil familiar agora sem dúvida nenhuma seria muito injustiça dizer que o T-Cross tanto na versão dotada de motor 1.0 com 128 HP como nessa motor nessa motorização 1.4 com 150 HP ele não é um bom produto não ele é um bom produto um sólido bom produto da Volkswagen por que eu não digo que ele é fantástico porque não é esse meu julgamento de automóveis máquinas são máquinas máquinas tem seus seus predicados suas qualidades mas também tem suas falhas nada é perfeito não somos perfeitos máquinas que são produtos nossos seriam perfeitas claro que não que filosofia amigos eu estou caprichando amigos foi aí então o teste urbano muito bom desempenho urbano desse carro consumo eu fiz durante essas duas semanas não abaixo de 12 quilômetros por litro em trânsito urbano claro andando a 60 por hora como eu ando tenho muito medo do trânsito urbano de acontecer um incidente na minha frente de alguém atravessar a rua uma criança um deficiente físico uma senhora e a gente ou que esses motoristas enlouquecidos faz manobras extremamente cruéis aí no trânsito urbano mas o motorista brasileiro é aquele que faz suas próprias regras o que é um absurdo tem as regras mas ele segue as suas próprias então os acidentes estão aí 60 mil mortos ao ano em torno de 50 a 60 depende dos que morrerão nos hospitais coloca o Brasil num chatíssimo terceiro lugar como país no índice mundial de letalidade no trânsito no mesmo nível de uma Indonésia no mesmo nível de uma Índia Paquistão é bravo mas eles estavam nessa rapeira do mundo em segurança de trânsito agradeço então a atenção de vocês nesse teste aí mas vocês sabem que sempre tem nós sempre estamos trazendo semanalmente novidades pra vocês e dessa vez foi o teste do Picross Música Música Música